Bem, agora que a live da 3.0 se foi, a gente já conhece o início de Sumero, dá pra vir começar a fazer aquele vídeo em que vocês adoram. Quantas gemas vai ter na 3.0? Eu sou HMC Garber, esse é o criador que fala de coisas, se não oficiais, builds e dicas de Genshin Impact. Eu também tô falando de Tower Funds bastante ultimamente. Curta os tipos de vídeo, se inscreva no canal e não esquece de ir lá e me acompanhar na Twitch, beleza? Ó, link tá onde? Comentário fixado, beleza? Agora, vamos começar a fazer aqui esse cálculo de gemas sem colocar gemas em excesso, porque se não, se não, a coisa fica feia, hein? Primeira coisa pra fazer pra vocês, o início da 3.0 vai ser no dia 24 do 8, assim que der meia-noite. Eu quero te lembrar de uma coisa muito importante, sabe qual é? 23 horas e 59 minutos ainda é dia 23 do 8. Ah, então isso quer dizer que é meia-noite que tá voltando ultimamente, tá galera? Meia-noite mesmo. E ela vai terminar onde? Dia 27 do 9, quando? Quando a manutenção começar, que é mais ou menos às 5 horas da tarde, se eu me lembro corretamente. E é assim, eu tenho uma má notícia pra vocês. A Mihoyo conseguiu. Na 3.0, ela vai reembolsar todas as gemas que nos foram dadas. A mais por causa do que do adiamento da 2.7. Sim, aquele banner infinito da IACA da 2.6, que nem muitos me corrigiram num vídeo que eu fiz há pouco tempo. Pois é, é uma semana a menos, um evento a menos. Ou seja, ela conseguiu reembolsar 100%. Moral da história, a gente não perde nada com isso, mas a Mihoyo ganha porque ela não tem que fazer um evento a mais. É, pois ela não tem que fazer um evento a mais. Eu já fiz um vídeo, recomendo muito que vocês vejam isso, que era contando a respeito desta teoria de que as versões iam ser uma semana menor. Não sei porquê. Vai ver aquele vídeo que você vai descobrir. Beleza. Mas como dá pra ter aqui, eles anunciaram que as versões iam ser menores em uma semana, ou seja, em menos de 42 dias, elas vão ter 35 dias. Isso impactou que nós temos um evento a menos. E uma semana a menos de gema, de passo de batalha. E se elas caem em algumas situações, isso vai garantir que vai ter mais versão com apenas 2 abismos espirais. Falando brevemente aqui dos eventinhos. Sim, a cola foi confirmada de graça. Olha ela aqui. Sim, vamos ganhar bastante materialzinho de dentro. Sim, vai ter um evento de combate. Um evento que vai ser umas outras poções, se eu não entendi corretamente. Vai ter um evento que vai ser de achados e perdidos. E olha só aqui, ele vai dar um city, que vai ser o verde. E esse é o problema. Eu estava achando que eles iriam tirar este evento aqui. Porque a última semana é uma parada. Fizeram isso de nada. A última semana vai continuar sendo parada, que a gente já sabe, porque na última semana vai ter isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco eventos para cinco semanas. Como vocês também sabem, tivemos uns personagens bonitinhos, que é o quê? A Kole, que vai ser dada de graça através do evento, vai estar no primeiro banner com o Tainari, que vai competir com o Zongli. Sendo que o Tainari, na 3.1, vai para o Mochulero. Assim, eu queria muito poder falar de que eu não vou pegar o Tainari. Vou pegar o Yoimiya. Só que toda vez que eu falo isso, a minha internet está caindo, que nem caiu na live oficial da 3.0. Foi só abrir a boca do Tainari que ela cai a toda Santa hora. Então vocês já entenderam, né? Por forças maiores, eu vou pegar o Tainari. É só para lembrar, você tem mais chances de pegar um personagem mochulero no banner especial, do que no Mochulero de C. E na segunda parte, foi confirmado que bonitinho. Vamos ter a Dory acompanhando a Ganyu e acompanhando quem a Kocome. Pois é, vamos ter essa estrela na segunda parte. Primeiro, falando aqui das gemas, que eu tenho certeza que vão acontecer. O evento principal, eu dei uma olhada assim, dá meio quarenta gemas. É o evento que vai dar a cola para a gente. Temos aqui, basicamente, o outro evento, que é aquele tablet de análise, alguma coisa assim, que vai dar 420. Temos aqui os Taze Trials, que é para enfrentar aqueles cogumelos mutantes, que vai dar 420. Vamos ter aqui o Achados e Perdidos, que é o nosso evento, sabe do que é? Que vai dar o Seed. Pois é, mais um Seed. Sim, você só pode pegar apenas um Seed por evento. Vai dar duzentas e quarenta gemas. Eu quero lembrar de que você ganha 60 gemas por dia, e que vai ter só 35 dias dessa versão. Então é sete dias a menos de gemas. Eu fiz as contas, vão ser apenas dois minutos em espirais. Vamos ter quatro personagens de cinco estrelas, que quer dizer que vai ser um total de quatro Trials, dando 20 gemas a cada um deles. O login, basicamente, vai ser praticamente só um mês que vai durar essa versão, então não tem como se pegar muito mais do que 60 gemas. Vai ter uma anoteição, que assim que ela terminar instantaneamente todos, vamos ganhar não apenas 300, mas 600 gemas. Aqui, ó, 300 com 300. Vamos ter os códigos da live da 3.1, que vai acontecer durante a 3.0. Somando tudo, deu 6.460 gemas brutas, que eu acredito que são garantidas, que você vai pegar. Agora a gente vai pra gemas que são insartas. Tá bom. O que acontece? Vamos ter muitas conquistas. Seiscentas e sessenta gemas, que eu contei, vindas só de conquistas. O problema é que isso aqui depende de o quanto de sorte você tiver, porque deve ter conquista ligada ao quê? Missão diária, conquista ligada ao quê? A sorte. E também eu não sei se todas elas vão ser possíveis de serem feitas já na 3.0. Eu creio que deve ser, só que aquele negócio. Nem todas deve dar. Por quê? Se a gente disser pra cá, ó, estátua do 7. Eu tô chutando que é nível 6, porque parece que é muito parecido com Inazuma, galera, muito parecida. Então o que acontece? Se você vai até nível 6, 360 gemas, porque cada nível dá umas 60 gemas. Belas, belas. Decoração. Eu não sei se vai ter decoração pra todo mundo. São 120 gemas de decoração, só que eu não sei se vai ter todas. Por quê? Quero lembrar vocês. Inazuma, quando chegou, não tinha as decorações de todos os personagens do quê? Da 2.0. Isso quer dizer que, eu não sei se vão ter as duas decorações que vão dar 20 gemas, cada uma delas de cada um dos três personagens novos da 3.0. Então, tem que esperar pra ver. Pode ser que seja menos do que isso. Sartor? Sartor. Bugs. Eu acho que vai ser até mais que 300 gemas por bug. Sabe por quê? Elemento novo. Quando eles colocarem teste massa, que vai ser quando chegar a 3.0, a gente vai encontrar algum bug aqui, algum bug ali. Porque o elemento novo, com mecânicas novas, vai acrescentar bastante coisinha nova dentro. E não tem como testar tudo mesmo com aquele beta deles. Gemas extras, porque sempre tem alguma coisa extra. Eventos da web. 300. Tivemos dois nessa versão agora, 2.8. Foi um, de que se eu não tô enganado, foi o dos slimes saltitantes e o outro foi basicamente da ilhazinha lá. O sonho da Parma, alguma coisa assim. Que eles deram umas geminhas da hora, sim. Eu quase que me esquecendo, mas nós vamos ter o quê? Vamos ter gemas vindas de missões. Vai ter missão do Arconte. É, vai ter isso. E também vai ter uma outra coisa, sabe qual é? Missões de mundo. Isso aqui deve dar bastante gema. Eu não sei se vai dar 500, mas é muita missão que vai ter. Garanto, porque é uma nova nação. Faça-me um favor. E por exploração, eu tô calculando que vai ser 3.500. Tá, dá um jack-se-troll esse número. Eu somei todos os itens de exploração, ou seja, os teleportes, os baús, os shrines, os cílias e aqueles tempos lá. Eu não sei se vocês sabem, só que tem baús que dão de 0 gemas até 40. Eu sei, 40 são pouquíssimos. Na verdade, é uma quantidade pequena que dá 10 gemas. Então, eu considero isso aqui como sendo o valor do quê? 7 gemas. São mais ou menos 500 itens que tem lá, somando todos esses que eu falei. Mais ou menos, tá? Fiz vezes 7, deu esse valor. E como vocês podem ver, desse aqui que eu não posso garantir pra vocês, a maioria vem daqui. Somando tudo, deu essas 5. Só que uma outra parte que eu tenho certeza, sabe qual é? São os desejos prontos que você vai conseguir na 3.0. Pra quem não sabe, em Sumerum vão ter uma árvore muito parecida com a árvore do quê? Sagrada de Sakura Ladinazuma. Do mesmo jeito, ela vai ter, pelo que eu consegui perceber, as mesmas recompensas, vai estar travada no mesmo level 20 na versão inicial. Se são as mesmas recompensas, deu 8 destinos familiares, banner do mochuleiro, e 4 entrelaçados, banner de personagem limitado. A versão, ela não chega a atravessar mais do que 1 início de mês. Ela pega 2 meses, só que pega apenas 1 início. Em resumo, vamos ter apenas 1 reset da loja da Pyramon durante 3.0. Vai dar 5 destinos familiares pra você comprar com aquelas milhagens. E 5 entrelaçados. E por fim, o passe grátis vai dar 5 destinos familiar. Vamos lá, vamos lá, não, você não pega passe de graça nenhum, tá? É a parte de cima dele. A de cima é gratuita e todo mundo conhece. Nessa de cima, você ganha 5 familiares. A de baixo, que é a parte paga. Beleza. Somando tudo, deu 18 destinos familiares, que é o do mochuleiro, e 9 entrelaçados, que são os do banner de personagem limitado, dando 4.320 gemas. Você tá desanimado? Você acha que é pouca gema? Tem um jeito de você conseguir mais gemas. Eu quero lhe lembrar do seguinte. Personagens novos dão gemas de duas maneiras. Então, se você pegar um 4 estrelas novo qualquer, ou se você acaba pegando o Zongli ou a Ganyo, você pode acabar pegando mais gemas do que eu tô prevendo aqui. Por quê? Personagem novo? 3 destinos o quê? Familiares. Ou seja, 3 tiros do mochuleiro. Cada personagem novo tem 2 mobílias. Se eu fizer as mobílias, cada mobília dá 20 gemas, que dá 40. Nesse exemplinho básico que tem pra vocês, é só pra vocês entenderem. Que, ó, você ganha 3 personagens novos, que, olha só que coisa, tem 3 personagens novos na próxima versão. São 120 gemas vindas de mobílias. Se tivermos as mobílias, lógico, né, esses 3 personagens novos, e cada um deles ganha 3 destinos familiares por subir as fases da ascensão. Você sobe para a penúltima fase, que é onde fica no 70 barra 80 o level dele. E o que acontece? Você ganha 13 destinos familiares de cada um, que dá 9. Vocês entenderam a sacada? E também tem isso aqui, ó. Você também pode obter mais gemas ainda do que eu vou prever aqui na somatória final, dependendo de o quanto você já explorou no jogo. Quantas conquistas você fez. Quantas missões você já fez. Quanto por cento do seu mapa você já explorou. São essas gemas extras que você pode conseguir procurar bem fundo. Tá bem, chegou a hora agora que vocês adoram, que a gente soma tudo. Na 3.0, eu estou prevendo, porque só uma previsão, não uma precisão, que dá pra conseguir alguma coisa de tipo 12.300 gemas brutas. O que é gema bruta? É gema a gema mesmo, que você faz o que bem entender com elas. Com essas gemas aqui, você consegue comprar 77 destinos o quê? Entrelaçados. Só que tem 9 que você vai ganhar ao longo da versão. E 18 o quê? Desses aqui, ó. 18 destino familiar. Se eu somar os 77 que você compra com os 9 que você ganha, dá 86 destinos o quê? Entrelaçados. O que é 86? É praticamente um 50-50 que você vai ter. Acreditei, a gente costuma ganhar bem menos do que isso. É em volta de uns 60 a 65 que você ganha de destino entrelaçado por versão. 86 é o quê? 20 a mais? 15 e 20 a mais. Isso aqui não é pouca coisa não, viu? Somando todos os destinos, dá 104 sortidos. Em gemas, você vai ganhar mais de 16.640 gemas na minha previsão. Eu posso dar uma dica pra você? Eu disse que é 86, né? Considere um pouquinho a menos. Considere uns 83, 84. Porque é melhor que na minha previsão, porque eu não sou preciso, na minha previsão, de gemas a menos do que você vai ganhar. Porque senão você já vai pegando o negócio com a boca, com a sede no pote falando Mano do céu, ele disse que eu vou conseguir certinho o número de destinos que eu preciso. Confia não. Coloca um pouquinho a menos sempre pra garantir que vai dar certo. Vamos falar aqui bonitinho do seguinte agora. Benção da lua. Eu compro benção. Belas, compra benção. Primeira coisa, dura 30 dias, aí você vai ter que comprar duas pra dar os 35 dias da 3.0. Vai dar 350 gemas de benção que você vai ganhar. Somando tudo, conseguimos um total de 15.500 gemas brutas, além dos mesmos destinos que nós tínhamos antes, o 100% gratuito. Se somar tudo, dá 106 destinos entrelaçados, de gemas mais os prontos e os 18 familiares. 124 destinos sortidos, ou então praticamente 20.000 gemas. Só de comprar as bençãos. Se você compra o passe de batalha, eu só digo uma coisa. Você compra porque quer as armas. Porque em questão de gema, vale mais a pena você comprar a benção da lua e depois recorrer ao passe. E provavelmente se você compra o passe de batalha, você vai querer comprar a benção da lua também. O passe, na parte paga, que é de baixo, dá 4 destinos entrelaçados, pronto. E 680 gemas brutas. Essas gemas, pra quem não sabe, é no nível 50, tá? No último nível. Vai dar, somando só o passe, as gemas grátis, vai dar 12... Vai dar praticamente 13k de gema, praticamente. E vai dar mais 13 destinos entrelaçados, porque tem esses 4 novos que somar aos 9 de antes. Dá um total de 94 destinos entrelaçados, que dá pra garantir facilmente uns 50 e 50. E 18 familiares. Assim, totalizando 112 destinos, pra quem compra o passe pago, só que são sortidos. E praticamente 18.000 gemas. É, 18.000 gemas é bastante coisa. E por fim, se você compra o passe e a benção da lua, sabe quanto é que você vai conseguir? Bem simplesinho. Quem compra o passe e a benção da lua, vai conseguir 16.000, 180 gemas brutas, só que dá 100 desejos praticamente. Os mesmos 13 entrelaçados do passe de batalha. E os 18 familiares que sempre teve. 114 destinos entrelaçados. Se converter essas gemas, é só isso. Somando tudo em desejo, dá 132. Sim, 132 destinos, o que não é pouca coisa. E gemas dá um valor bem grandinho. 21.120 gemas. Assim, se vocês ouvirem falar de que a 3.0 vai ser uma das versões que mais vai dar gema, mesmo com essa semana menos, sim, vai ser. Por causa de que é uma nação nova, com sistemas novos. É, sistemas novos que são imitados dos Dinasuma. Mas mesmo assim, é muita coisa. Então, bom, se anime. Veja se você consegue fazer tudo, porque tem uma semana menos agora pra fazer tudo, né? Vai que você quer um personagem que tá duro, né? Boa sorte explorando Sumeru. Beleza. Este arquivo vai estar no Discord. O link vai estar no comentário fixado. Estou fazendo sorteios para os membros do canal. Se você quiser me ajudar a participar dos sorteios, é uma benção da Lu, uma vez promessa. Na Twitch eu posso começar a fazer sorteios também. Apenas para os inscritos lá. Inscritos via Prime ou normal. E também eu quero lembrar do seguinte, eu só vou fazer lives pela Twitch agora. Então não esquece, comentário fixado tem muita coisa bacana pra você. Beleza? Então, falou. Eu vou ficando por aqui. Espero que você consiga todas as gemas que precisam para pegar esse personagem. Até mais.